Ei moçada, hoje, além de um momento especial, a gente está com umas pessoas muito especiais aqui, Gilson Trindade, Danilo Rocha do Mato Grosso. Que satisfação, estamos recebendo vocês aqui em casa, é uma satisfação imensa. Que encontro, hein? Não é fácil, não. César Menotti, primo dele, que hoje eles estão na nossa fazenda lá no Mundo de Bahiais. Rick, do Rick Renner. Você vai ser quem? É o Júlio Tchoker, Ribeiro Tchoker. É o Júlio Ribeiro Tchoker. É o Trio Parada Dura. Aguarde. É o vídeo de hoje. Vem com nós. Vem com nós. Meu querido, aqui não tem falta nenhuma não. Aqui é 55 mil anos de... O dinossauro de conhecimento. Então vamos falar um negócio. De princípio, Gilson Trindade, eu e ele tem mais ou menos uns 25 anos de amizade. 20 anos de amizade. O que acontece? Ele aqui nos Estados Unidos tinha um programa que chamava nada mais nada menos que Brazuca na TV. Olha o vídeo aí. Boa noite. No ar, Brazuca na TV, o programa da comunidade brasileira. A partir de agora você fica por dentro de tudo que acontece na nossa comunidade, aqui no sul da Flórida. O que a gente mais presta aqui nos Estados Unidos é essa união, né? A união do pessoal que já sai do Brasil unido para fazer festa aqui no sul da Flórida. Quer ver só, presta atenção. Você é da onde no Brasil? De Goiânia. Aô! Você é da onde no Brasil? De Goiânia. E você é da onde no Brasil? De Goiânia. E como é que é a semana do Goiânia aqui nos Estados Unidos? É mais ou menos assim. Na segunda eu planto a cana, na terça amanhã se nascendo, na quarta eu colho a cana, na quinta eu faço o engenho, na sexta eu faço a pinga, no sábado eu mando isso bebendo. No domingo minha mãe diz mais ou menos assim, filho para de beber, eu digo pra ela mãe, eu se assim não só vou deixar quando eu morrer. Na garrafa eu faço a vela, na prateleira eu faço o caixão, eu só quero que me derrem o copo de pinga na mão. Aô! Os calvões também desejam isso. E desde então do Brazuca da TV, pra quem não conhece ele, porque Brazuca da TV nada mais nada menos que aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil todo mundo conhece o Opa Ganha, a marca da sorte. Tá aqui o cara que apresentava o Opa Ganha no Brasil, e hoje, depois de quantos anos? Depois de 22. 22 anos, estou aqui recebendo Gils Trindade na minha humilde residência. Obrigado. Você está aqui. De nada, prazer, muito grande, que bom. Eu curti essa merda que disse, que é o meu lugar do mundo que eu vou morar. Tamo junto. Vamos tomar uma, suave, e relembrar os velhos tempos. Vem, Glória. Misturado, esse é o canal. Conecta, se inscreve, e aqui ó, no braço, tá? E aí, Damilão, vou falar mais pra você, hein. Bora contar as boas depois? Bora contar as boas, pra todo mundo aqui. É, esse tá curioso, hein, tá curioso. Vai deixar, gente. Aqui, ó, pra você ver. O que você está programando aí pra nós? Oi, mês, tá com um camarãozinho. Olha pra você ver. Tomatinho lá da feira. O que é que está preparativo ali? É só no esquema, né? A panelinha. Agora eu vou fazer um bagaxinho diferente aqui pro povo aqui em casa aqui. Vem comigo, ó. Já tá aí partido. Vou mostrar pra vocês a sequência aqui, como é que vai ser. E a sequência é essa aqui, ó. Depois de partido, nós faz assim com ele, ó. Só que agora nós vamos fazer um negócio diferente aqui pra servir. Salzinho, que seria o salzinho mais grosso. Vamos lançar esse aqui. Esse mais fininho, ó. Ó, tá aqui. Deu 100% sertanejo. Então, vamos lançar agora uma raspinha. Em cima. Dá uma coloraçãozinha e um gosto diferente. Agora, pra dar a quebrou especial, nós colocamos esse daqui, ó. Suave. É, a gente não pode ficar muito louca, não. E agora, como é que vai ser a reação dos convidados ali. Vem lá, cara do clube, né? Vai, vai ser lá. Vai ser lá. Vai ser lá. É, é, é. É, é, é. Deixa eu sair daqui. Não, senhor. Aqui, ó. Qual que é a reação aí? Eu tô imaginando. Não, pega um desse daí e prova ele, vai. É muito lindo. Vai. Estilo da Maria Braga? Vai, é. Pega um, qualquer um e vai. Maria Braga. Isso. Vai, Nelo. Muito bom. Muito bom. Boca no Maria Braga, viu? Você é o melhor. Esse é o abacaxi. Segunda etapa agora do petisco aqui em casa para os convidados. Uma picanhinha agora, picadinha. Vamos fazer ali, ó. Na chapa. Por isso que nós estamos aqui, ó. Picanha, picada. Só os intemperados que estão diferenciados. Um tomatinho e um pimentão verde. Só o burro. Isso aí vai ser quase excelente. Pimenta aqui agora, ó. Picanhinha na chapinha. Só o burro. Carninha semi-fritinha agora. Vamos lançar uma cebolinha. O pimentãozinho, o tomatinho, uma sarsinha por cima e o finalzinho do queijo. Comigo. Já adiciona tudo, viu? Fato. Sistema aqui é a caipira, viu? Sertanejo. Vai ficar bem carnudo aqui, Neto. Vai ficar bem carnudo, ó. Vou tomar da sua cerveja. O que você está fazendo aí? Mano, eu estou fazendo um sistema caipira aqui, velho. O que é o sistema caipira goiano? O sistema caipira goiano é o seguinte. Quando você acaba de trabalhar no mato lá, para quem não conhece, eu já fui goiadeiro lá também, né? Corona, cerveja de ônibus. Então você só tem um sugareiro, uma chapa, um pedaço de carne, um tomate, um negócio, aí sai esse negócio aqui. Esse é o sistema caipira. E vale também para o carreteiro. Para você que é como eu, filho de caminhoneiro, sabe que isso aqui resolve qualquer problema na estrada. Sobrou aquele leftover de ontem, você mete tudo na panela, vira isso aí, ó. Está todo mundo alimentado.